Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio do Planalto da cerimônia que marca os dois anos de governo. Estarão presentes ministros, ex-ministros, governadores, parlamentares, chefes de poderes, ministros do TCU e dos tribunais superiores. No dia 12 de maio, o governo Temer completou dois anos. Entre os avanços estão a queda da inflação, dos juros, a retomada do emprego e o crescimento da indústria, além da criação de 500 mil vagas no ensino integral. E daqui a pouco a NBR transmite ao vivo esta cerimônia. Uma nova legislação altera a lei de diretrizes e bases da educação. A ideia é valorizar o papel da escola na prevenção da violência e promover uma cultura de paz. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Eu converso agora com a coordenadora de promoção dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Inajara Oliveira. Inajara, qual a importância de uma lei que fale especificamente sobre combate à violência dentro das escolas? Bom dia, Márcia. É muito importante a gente ter como prerrogativa que esta lei, ela modifica a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, ela não necessariamente fala sobre o combate ao bullying em todas as outras esferas. Ela fala sobre o papel da educação. E qual é esse papel? Além de promover ações de enfrentamento à intimidação sistemática, também promover uma cultura de paz. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030. Pacto que o Brasil assumiu perante a ONU. Falar sobre cultura de paz também é falar sobre combater qualquer tipo de intolerância. Exatamente. É muito importante a gente destacar que o papel da escola na prevenção da violência ainda é um papel essencial na sociedade. Então, quando a gente fala que essa criança, que ela está na escola, que ela estaria nesse espaço seguro, é importante que ela também esteja num local que preserve todo tipo de diferença. E quais são as consequências para uma criança que sofre bullying? O que isso pode causar para uma criança ou para um adolescente? Isso vai depender muito da quantidade de tempo que ela foi exposta ao bullying. E o tipo de bullying, é claro. Mas a gente pode sim relatar casos de fadiga, de estresse, que levam inclusive à reprovação escolar e em casos mais extremos, até mesmo à evasão. Ok, obrigada. E lembrando que o bullying é considerado uma prática de violência física ou psicológica contra a vítima. De Brasília, Márcia Fernandes. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 locais onde ocorre esse tipo de crime, como postos de combustíveis e bares. O estudo aponta a redução significativa dos pontos considerados críticos. A pesquisa mostra também que as ações de repressão da PRF conseguiram resgatar quase 4.800 crianças desde 2005. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pobreza é um dos fatores que levam crianças e adolescentes a serem vítimas da exploração sexual. E é nas rodovias que esses jovens viram presas faces de exploradores sexuais. De acordo com um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o MAPEAR 2017-2018, existem quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Desses, aproximadamente 500 são considerados críticos. A maioria dos pontos vulneráveis está nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Houve aumento de 20% no número de pontos vulneráveis em relação ao levantamento anterior, mas as áreas consideradas críticas tiveram redução. Depois de identificar a região onde ocorre ou pode ocorrer a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações para combater esse tipo de crime. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo. Desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O estudo foi feito em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país. E as campeãs em número de pontos críticos foram as BR-101 e 116, que são estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Mas o problema da exploração sexual pode ser bem maior, já que as rodovias estaduais não fizeram parte do levantamento. Os pontos críticos que têm diminuído nas rodovias federais, na verdade, eles não estão acabando. Eles estão, na verdade, migrando. E principalmente para áreas fora da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E por isso que hoje é uma bandeira da PRF, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Childhood Brasil, que é da Sociedade Civil Organizada, levar essa metodologia do mapear para os estados. Para aqueles estados que tenham a intenção de adquirir essa metodologia, obviamente. Desde 2005, quase 4.800 crianças e adolescentes foram resgatados de áreas vulneráveis. E a ação contou com o apoio da sociedade civil. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, um trabalho de educação contínua com os próprios caminhoneiros, através do programa Na Mão Certa, que tem empresas que apoiam esse programa, para que a gente consiga todos juntos tentar atuar, tentar fazer com que não só os caminhoneiros que estão nas estradas se tornem agentes de proteção, mas que todos tenham consciência da importância de que é um trabalho de todos nós. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A exploração sexual de menores deve ser denunciada. E um dos canais é a Central de Proteção dos Direitos Humanos do Governo Federal. Nós temos o canal do Disque 100, que as pessoas podem encaminhar denúncias, formular denúncias. Esse canal depois faz a conversa com os municípios e os estados para que as denúncias sejam apuradas, no sentido de que a gente possa trabalhar tanto na repressão quanto na própria prevenção desses crimes. Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, que tiveram os pedidos de atendimento especializado ou o nome social reprovados, podem entrar com recurso até o dia 18 de maio. Os documentos devem ser enviados pela página do participante no site do INEP. E foi prorrogado para 30 de maio o prazo para as escolas informarem os dados na plataforma digital do programa Mais Alfabetização. O sistema ajuda o Ministério da Educação a acompanhar e contribuir com o apoio técnico no processo de alfabetização dos alunos matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL